Uma curiosidade positiva sobre Marcelo Arantes, participante do Big Brother Brasil 8, é que ele era conhecido por sua inteligência e sua paixão pela ciência. Marcelo era psiquiatra, e durante sua participação no programa, ele muitas vezes compartilhava seu conhecimento sobre comportamento humano e questões psicológicas, enriquecendo as conversas dentro da casa. Sua capacidade de analisar situações e entender as dinâmicas sociais fez com que ele se destacasse entre os participantes. Além disso, Marcelo também foi admirado por sua autenticidade e sua postura firme em relação aos seus valores e princípios. Após sua passagem pelo BBB8, ele continuou a trabalhar na área da psiquiatria e se tornou uma figura respeitada no campo da saúde mental, contribuindo para promover o entendimento e a conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental no Brasil.